A última fala da nossa mesa redonda, do nosso encontro, é a professora Marilena. Antes de começar, eu quero fazer um aviso e um convite. Primeiramente, nos meados do mês passado, Sérgio Cardoso, professor desse departamento, Paulo Sérgio Pinheiro, do Núcleo de Estudos da Violência e da ONU, e eu, propusemos a criação de um coletivo da Fefeleche em defesa dos direitos conquistados e que estão na Constituição de 1988, e que estão ameaçados pela trinca do boi, a bala e a bíblia. E, nessa intenção, nós conseguimos uma parceria com o Mundo Diplomatique Online e nós conseguimos lançar, fizemos um primeiro encontro, o primeiro encontro foi sobre a Constituição de 88, os limites, os problemas e os avanços dessa Constituição, e quais são as ameaças que pesam sobre ela. Depois, nós fizemos um texto manifesto, que está sendo distribuído pela Fefeleche, sendo assinado. Ele está online, eu pediria que os que se interessam, por favor, assinem o manifesto e venham fazer parte do coletivo. Nós teremos a próxima reunião, a reunião do mês de abril, terá como tema a lei do antiterrorismo. Então, a cada mês haverá dois artigos no Mundo Diplomatique sobre um determinado direito ameaçado e o encontro será uma mesa redonda e um debate sobre aquele direito ameaçado. Evidentemente, eu convido a todos que não são da Fefeleche, eu convido com o maior empenho para que participem. Mas eu gostaria de frisar que é uma iniciativa da Fefeleche, porque é inadmissível, com tudo o que se passa no Brasil e com a ameaça aos direitos e uma regressão inacreditável, essa faculdade permaneça em silêncio quando ela tem uma herança, um legado que a impediria de fato e de direito de silêncio. Então, é para romper esse silêncio, para marcar nossa posição, que isso está sendo feito e a ideia de alguns dos membros do coletivo é que ao final do debate de cada direito, nós façamos uma moção para ser enviada ao Congresso Nacional. De modo que a nossa reflexão desemboque numa proposta prática. Então, eu vou pedir para o pessoal da Secretaria para também fazer um cartaz para nós, avisando vocês sobre o próximo debate, cujo tema é a questão da lei antidegótica. E eu concordo inteiramente com o que acaba de ser dito aqui. Se essa lei passar e se essa lei entrar em vigor, uma reunião como essa será... Ou ela não se realizará, ou nós todos seremos presos. Porque nós seremos considerados terroristas. É evidente que o primeiro alvo é o MST. Esse é o primeiro alvo. Mas depois do MST, em cascata, viremos nós todos. Então, é fundamental que a Fefeleche erga a voz a esse respeito, mantendo a sua tradição de luta. Também, antes de prosseguir, eu queria fazer uma observação a respeito do grampo. Quando eu me contar, eu estava lá na PUC, quando eu me contar, eu falei, o golpe já foi dado, vamos embora para casa, já acabou tudo. Eu vou arrumar minhas malas e vou para o exílio. Estou aqui hoje para falar também. Então, eu queria fazer uma observação a respeito do grampo. Que é a seguinte. Os jornais, as televisões, a mídia, divulgou o grampo. Divulgou a fala. E se discutia se ela era ou não uma fala criminosa. E o Sérgio Moro tinha que explicar se ela não era criminosa. A questão não é a divulgação da fala. A questão não é saber se ela é ou não é criminosa. A questão é o grampo. Não podia grampiar. Não pode. É contra a Constituição. A questão é uma violação da Constituição brasileira. E, portanto, o Sérgio Moro cometeu um crime. E nós temos que condená-lo por esse crime. Como é que o juiz é agora o criminoso? Mas ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Toda discussão é o conteúdo e a divulgação. Mas a questão não é nem o conteúdo nem a divulgação. É o ato de fazer o grampo. Foi por isso que quando eu soube que havia o grampo, eu falei, já deram o golpe, acabou. Que a hora eles vêm e fazem o que quiserem. Se você grampeia o telefone da presidenta da república, você pode tudo. Você pode tudo. Você pode grampear o que você quiser. Você pode bater em quem você quiser. Você pode prender quem você quiser. Você pode matar quem você quiser. É um horror, gente. É uma coisa tenebrosa que aconteceu. Ao lado de todas as outras coisas, esta é um ponto de honra inaceitável. Porque o juiz violou. A lei, o juiz violou o direito. E ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Então, a gente tem que morrer de pé. Então, eu vou continuar gritando isso. E todos vocês que puderem gritar isso, por favor, gritem com todos os megafones que tiverem. Porque isso é inaceitável. É inaceitável. Eu queria também dizer a vocês que hoje de manhã, eu estou com problemas elétricos lá em casa, e um rapaz, que meu filho gosta muito, fez serviços para ele, ele foi fazer lá o serviço de eletricidade para mim. E eu estava com a televisão ligada. E o menino disse assim para mocinhos, essa mulherzinha, não? Aí eu pensei, três possibilidades. Um, eu digo para ele que desisti do serviço. Dois, eu dou um berro do tamanho de um bonde, eu mando ele ficar quieto. Ou eu explico para ele. E aí eu explico. Eu, evidentemente, eu falei bem nos 15 minutos. À medida que eu falava, os olhos dele iam arregalando, arregalando. Quando acabei de falar, ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa senhora tem toda a razão. Então, eu acho que este é um trabalho que a nós, a nós, universitários, professores, estudantes, nos incumbe. Porque a mídia, ela não desinforma. Ela produz a falsa informação. Então, a nossa tarefa é de verdadeiramente informar. Esse é o trabalho democrático, cívico, que nós temos que fazer. Porque as pessoas querem escutar. O menino queria escutar. E ele escutou. Eu não sei se ele entendeu 90% do que eu falei, porque eu vou perdendo as estribeiras e vai entrando muita teoria no meio das coisas que eu estou falando. Eu não calculo muito bem se ele captou tudo, mas ele captou o núcleo da coisa. Que aquilo não era uma mulherzinha falando. E que não tinha que bater panela quando ela fala. Então, eu penso que, no cotidiano e no ritmo do possível, a cada passo, sempre que for possível, uma reformulação da opinião do outro, graças a um conjunto de informações que ele não possui, nós temos o dever democrático de fazer isso. porque é dessa maneira que nós vamos garantir o direito à informação, à liberdade de expressão e de pensamento. É dessa maneira que ela se faz. No miúdo da conversa com o eletricista. Essa conversa não vai mudar nada do que acontece no Brasil. Não vai mudar. Mas muda para ele a relação dele com a sociedade brasileira. e isso é uma tarefa que nós temos e eu acho que faz parte dos desafios da democracia. Bom, tendo feito o meu comício, eu vou ser muito breve. Eu acho que as coisas essenciais foram colocadas aqui. a questão do judiciário e o papel do judiciário. Eu queria dizer que nós nos equivocamos sempre que nós reduzimos a democracia a sua definição liberal. A definição liberal da democracia é o regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais e os direitos das minorias entendidas, minorias políticas. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco e isso é, claro, a definição clássica da democracia de origem anglo-saxã. A democracia não se refere a uma forma do Estado e ela não se refere a um regime político. A democracia se refere à forma da sociedade. É a sociedade que precisa ser democrática. É só numa sociedade democrática que a expressão política será democrática. Você não pode ter uma sociedade oligárquica e hierárquica autoritária tirânica vertical excludente e uma política democrática. Você não pode ter isso. Então, todo o nosso drama drama, o drama de todos que estão à esquerda, seja à extrema esquerda, à média esquerda, à mais ou menos esquerda e à esquerdinha, qualquer um de nós sabe que a democracia só pode se realizar em termos políticos se ela for a expressão da democracia social. Portanto, a igualdade não é só a igualdade perante a lei. A liberdade não é só a liberdade perante a lei. A participação não é apenas o instante em que você vota. A igualdade, a liberdade e a participação se referem à criação de direitos. Não existe democracia, não existe sociedade democrática sem criação de direitos. O que caracteriza a democracia é a capacidade interna que ela tem de trabalhar os conflitos para criar direitos novos, fazer direitos novos surgirem. E é por isso que se num primeiro instante você tem direitos cívicos, direitos políticos, depois você tem direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais. É um caminho pelo qual se dá a criação democrática dos direitos. Bem ou mal, com limitações inacreditáveis, com a ausência de uma mudança estrutural da sociedade brasileira e uma mudança estrutural do sistema político deixado por Golbeli do Gordo e Souza, sem termos feito essa mudança radical que nós chamaríamos de quase uma revolução, foi no interior de um quadro predado que se procurou garantir a criação de direitos, a liberdade de opinião e de expressão e o trabalho dos conflitos. Quando se fala que não há, não houve, não houve em instante nenhum o exercício daquilo que nós conhecemos, o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo viu isso nesses meses com os meninos das escolas, o que se retirou como ação da política brasileira, como ação do Estado brasileiro, a ação coercitiva repressiva policial. Ela permaneceu. Por que que ela permaneceu? Porque ela permaneceu nos estados, nos municípios. Ela permaneceu porque o federalismo permite que em cada ponto do país os seus governantes e as suas polícias permaneçam tais como eram ou piores. Então, nós temos uma tarefa o nosso desafio não é só o desafio de garantir que a Constituição de 88 não seja maculada e destruída. Não só garantir que não haja um golpe institucional, mas é garantir que o processo de criação de direitos, de transformação institucional e de mudança da estrutura da sociedade brasileira possa se realizar. Esse é o desafio. Ou seja, para mim, o desafio da democracia é um desafio político só se ele for um desafio social. Por quê? Porque a sociedade brasileira, desde as suas origens, desde a sua formação colonial até hoje, ela é uma sociedade oligárquica, vertical e hierárquica, desigual, excludente e autoritária. Sempre se pensa que o autoritarismo é um fenômeno no aparelho de Estado. O autoritarismo é a maneira como se dão as relações sociais no Brasil. Nas relações sociais no Brasil, você nota três coisas. Primeiro, a relação sempre se estabelece entre um que manda e outro que obedece. A relação é sempre hierárquica. Tem sempre um que manda e o outro que obedece e que aparece da maneira mais trivial no nosso cotidiano quando o outro te chama de doutor. Ele dá a marca da hierarquia. Ou quando o doutor diz para alguém você sabe com quem está falando? Então, isso marca a relação social no Brasil. O segundo traço que marca esse autoritarismo social é o fato de que todas as diferenças são imediatamente transformadas em desigualdades e as desigualdades são transformadas em são naturalizadas e imediatamente produzem a hierarquia. Então, toda a diferença não é nunca vista como a diferença, como a diversidade. Ela é vista como desigualdade, a desigualdade é posta por conta da natureza e ela permite hierarquizar novamente. E o terceiro traço é o fato de que o outro nunca é percebido como um sujeito, como um ser humano dotado de razão, vontade, linguagem, liberdade. Ele é visto como uma coisa e, portanto, ele é tratado como um objeto que você joga para cá, joga para lá. Então, não há relação intersubjetiva, não há relação igualitária e não há relação de solidariedade e fraternidade. A sociedade brasileira está estruturada dessa maneira. É ela que põe para nós o desafio da democracia. Porque é nessa sociedade que o neoliberalismo cai como uma luva. O neoliberalismo que é o encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses individuais e de mercado. É isso o neoliberalismo. E é isso o que é perfeito para a sociedade brasileira. que é incapaz de lidar com os direitos e absorve de uma maneira incessante o individualismo competitivo, o sucesso a qualquer preço, o empreendedorismo da teologia dos fundamentalistas e a ideia de que um indivíduo é simplesmente um investimento que deve dar lucro. Você investe no indivíduo porque ele é o capital humano. Então, é nesse quadro que o desafio da democracia se coloca. E é por isso que diante desses desafios, diante da necessidade de refazer a sociedade brasileira, há dois campos nos quais, neste momento, a nossa intervenção é prioritária. O campo da opinião pública. a opinião pública, quando essa ideia surge, a partir da revolução francesa, a opinião pública é a seguinte ideia, é o direito de cada indivíduo, de cada grupo, de cada coletividade, de exprimir em público o seu pensamento, as suas opiniões, as suas ideias e vê-las discutidas e deliberadas em público. É isso, a opinião pública. Ora, o que acontece se você toma a mídia? Você tem dois fenômenos avassaladores na mídia. A primeira coisa que a mídia faz é que ela se torna ela a portadora da opinião pública. Não existe o social com as classes, os indivíduos e os grupos que exprimam as suas ideias, os seus pensamentos, as suas opiniões e os seus conflitos. A expressão da opinião é feita pela empresa, que são empresas, pelas empresas que monopolizam a informação. portanto, já está morta a opinião pública. Ela está morta no nascedouro, porque isso que se realiza através da mídia não é a opinião pública, por definição e por essência. É a manipulação de pensamentos. E o segundo procedimento, quando o jornalista, o repórter, vai a um acontecimento, a um evento, a uma tragédia, uma enchente, um terremoto, um acidente de carro, uma morte violenta, enfim, o desbarrancamento de uma favela, o repórter pega o microfone e pergunta para os protagonistas, porque eles são protagonistas, eles são sujeitos da ação. ele nunca pergunta o que você pensa, ele nunca pergunta o que você faz, ele pergunta o que você está sentindo. O que é essa pergunta? Essa pergunta significa duas coisas. Primeiro, você desqualifica o outro como o protagonista da ação que ele está realizando. Ele não sabe o que ele está fazendo. É o repórter que depois vai explicar o que foi feito, quem fez. É o repórter que sabe. É a mídia que sabe. O protagonista não é sujeito da sua própria ação. E em segundo lugar, por que você perde o sentimento? Porque você perde que a experiência privada seja publicizada. Não é o pensamento, a opinião pública que é levada em conta, mas é a intimidade de cada um. É esse mundo privado, intimista, sentimental que é posto em público. E que equivale à pergunta qual é o sabonete que você prefere, qual é a pasta de dente que você prefere, qual é o seu time de futebol, qual é a música que você melhor lembra dos seus 15 anos e assim por diante. O que é a pergunta pela preferência no nível do sentimento? É a tua desqualificação como pensador e como agente. É a sua desqualificação como sujeito. Então, o nosso primeiro desafio não é só porque a mídia está monopolizada, oligopolizada, porque ela é a operação das empresas capitalistas. É porque ela nos destitui da condição de sujeitos sociais, de sujeitos políticos e ela nos destitui do direito à opinião pública. então a luta contra o que a mídia representa e faz tem que ser pensada por nós democraticamente. É um combate democrático, porque é o combate pelo direito verdadeiro à opinião pública, isto é, a nossa condição de sujeitos e de protagonistas da nossa ação. E o segundo, a nossa segunda, o nosso segundo desafio, é impedir que um golpe de Estado seja dado no Brasil. A nossa democracia é mínima. A nossa democracia está inteirinha por fazer. Basta pensar no poder do latifúndio. Basta pensar no poder das transnacionais. Basta pensar no que as seis irmãs do petróleo norte-americano querem fazer com a Petrobras. E é por isso que tem a Lava Jato. A Lava Jato não tem nada a ver com a questão da corrupção. A Lava Jato tem a ver com a apropriação estadunidense das companhias de óleo estadunidenses do pré-sal. É isso a Lava Jato. Precisa ficar claro para nós do que é que se trata. Que soube porque eles dois têm toda a razão quando você lança o bote à luta contra a corrupção mas a sociedade brasileira inteirinha acompanha, vai, quer, precisa. Só que não é isso. Não é disso que se trata. Se fosse, por que não começar com as grandes empresas? Porque se se trata de lavagem de dinheiro é com elas que você tem que começar. Por que você não começa com os grandes bancos? Por que você não começa com as grandes empreiteiras? Por que você não prossegue o negócio da FIFA e pega a Rede Globo? Por que você não faz isso? O compromisso da Rede Globo com todo o escândalo da FIFA? Por que você não faz isso? Não, não. Por que você vai na Petrobras? Por que é ela o alvo? Porque o alvo é o pré-sal e a nossa soberania econômica. E o que nós significamos na América Latina e nos BRICS? Então, é de uma gravidade imensa o que está sendo feito. E a população está sendo empurrada nessa direção porque ela não tem a menor informação de por que essa operação está sendo realizada. E para que ela está sendo realizada. E o desastre que ela significa. E por que o governo tem mostrado o máximo de coragem possível? Tem cedido muita coisa. Porque é uma pressão gigantesca. Gigantesca. Porque as seis companhias de petróleo são aquelas que fizeram a guerra da Chechênia, a guerra da Ucrânia, a guerra do Iraque, a guerra do Iraque, a guerra da Síria. não é Carquemun. No meu amiguinho da esquina. São os caras que convulsionaram a Europa Central por causa dos oleodutos e convulsionaram o Oriente Médio por causa do petróleo. São eles que agiram na Venezuela e estão agindo aqui. É disso que se trata. E é por isso que a luta, nossa luta política no plano democrático é de esclarecer à população por que que não pode haver golpe. Porque o golpe não é um golpe para tirar este ou aquele presidente. O golpe é para acabar com a nossa autonomia com relação à opressão. É disso que se trata. Se trata da infraestrutura da economia brasileira e da nossa soberania. É disso que se trata. Então nós temos uma tarefa enorme pela frente. Uma tarefa de luta. e eu costumo dizer que eu acreditei que depois de tanta luta, tanto sangue, tanta dor, tanta perda, tanto sacrifício, tanto desespero, um mínimo nós tínhamos conquistado e que nós tínhamos um legado para deixar para as próximas gerações. Eu não pensei só nos meus filhos, eu pensei nos meus netos e nos bisnetos que eu não vou ver. E dá tudo por fazer outra vez. Nós não podemos permitir mais. Nós sabemos o que é a repressão. Nós sabemos o que é o terror de Estado. Nós sabemos o que é a violência. e o nosso desafio é lutar contra isso. Parar. Eu luto por vocês, como eu luto pelos meus netos e pelos bisnetos que eu não verei. a luta continua. A luta continua. Obrigada.